Tudo se perdeu No meu peito uma saudade veio sem querer E as coisas que são tuas eu não posso esquecer Tanto tempo eu tive pra dizer Que tudo que eu te fiz foi sem querer Já não tem porque chorar se eu sei que te perdi E a mágoa que você deixou Só faz eu te dizer agora Eu preciso te esquecer E ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer E ter que seguir sem pensar em você Uh, 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 uh Tudo se perdeu, foi tudo em vão Na vida que eu pensei de um sonho a dois No meu peito uma saudade veio sem querer E as coisas que são tuas eu não posso esquecer Tanto tempo eu tive pra dizer Que tudo que eu te fiz foi sem querer Já não tem por que chorar se eu sei que te perdi E a mágoa que você deixou Só faz eu te dizer agora Eu preciso te esquecer E ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer E ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer E ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer E ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer Eu preciso te esquecer